O futebol brasileiro muda tudo muito rápido, né? A gente tem um calendário extremamente apertado, então isso possibilita que em uma semana e meia um treinador que estava basicamente condenado à demissão, hoje nas redes sociais ele vira o herói. Porque vocês já até viram o vídeo aqui no canal, só a notícia é que o Atlético tinha sondado, tinha procurado o Fernando Gago, técnico do Racing Club, técnico vice-campeão argentino. E se vocês verem os comentários na publicação da TNT Sports da Argentina, é só, ah, não quero Gago, Paulo Turra que é o técnico, sei lá o que, o pessoal exaltando Paulo Turra. Depois de três vitórias importantíssimas, depois de ganhar do Libertar Fora de Casa, eles colocar na liderança do Grupo da Morte da Libertadores em um jogo onde o Atlético sai perdendo e acaba virando jogo. Outra virada também fundamental no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, e a gente sabe que ganhar do Flamengo na Arena da Baixada é quase que uma obrigação para qualquer elenco atleticano e para terminar também uma vitória muito legal. Algo que não acontecia há 25 anos, que foi a vitória contra a Internacional no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro, jogo onde a gente ganha de 2x0 fazendo um segundo tempo muito bom. Então esses resultados e até mesmo esses desempenhos fizeram a moral do Paulo Turra subir, subir, chegar num ponto que o respeito voltou, podemos dizer assim. Eu acho que o Turra tinha conquistado o respeito ali naquela primeira fase de Campeonato Paranaense, mas sempre tinha um asterisco, né? Asterisco? Asterisco que se fala? Acho que é, né? Como vai ser quando o Turra pegar os principais jogos da temporada? Quando o Turra aumentar o nível de enfrentamento? Será que ele vai dar conta? E assim, apesar de algumas derrotas e algumas atuações realmente abaixo da média, a gente viu o Turra ganhando do Atlético Mineiro, a gente viu o Turra ganhando do Flamengo, a gente viu o Turra ganhando do Libertad, a gente viu o Turra ganhando do Internacional. Ainda tem um Goiás ali que se você quiser você pode botar no meio, um CRB. Então assim, acho que apesar da maneira de jogar do Atlético que não agrada, acho que apesar da maneira de jogar do Atlético que não é uma maneira que o torcedor se empolga, eu acho que a gente precisa respeitar muito os resultados do Paulo Turra e eu fico me perguntando, será que outro treinador do futebol brasileiro ele conseguiria manter o Atlético com resultados tão bons na temporada, né? A gente tá falando de um Atlético líder do Grupo da Morte da Libertadores e isso eu vou bater muito na tecla porque eu acho que é um grande orgulho, assim, tem outros clubes brasileiros sofrendo pra cacete em grupos não tão fortes, sabe? Tem o Fortaleza, por exemplo, que muita gente usa de exemplo ali pro Atlético de como deveria jogar. O Fortaleza não conseguiu alcançar nem a fase de grupos da Libertadores e o Atlético num grupo onde a maioria queria fugir. E ele é líder, é campeão invicto do campeonato estadual, um campeonato estadual onde a gente viu muita gente sofrendo, o campeonato brasileiro, a gente tá na parte de cima da tabela, a gente teve um início de competição muito complicado, sabe? Mas muito complicado, todo mundo sabe que pegar Fluminense hoje é dificílimo, pegar Flamengo é dificílimo, Inter, Atlético, Mineiro, então assim, acho que tá tudo sob controle, tamo vivo na Copa do Brasil, mas ainda continuam, o Mahal ainda continua enchendo o saco muito por causa da maneira do time jogar e, cara, faz parte. O torcedor eu acho que ele não vai ter 100% de aproveitamento com nenhum técnico. Mas agora o Turro eu acho que ele tem uma oportunidade de calar a boca da torcida do Atlético. Eu acho que o Turro, nesse próximo final de semana, ele tem uma oportunidade de mostrar pro torcedor do Atlético que, ó, rapaziada, confia em mim, tá? Vocês podem confiar em mim que a gente vai dar conta do negócio, que é o seguinte. Todo mundo sabe que a Atletiba é um dia especial. O torcedor do Atlético, ele gosta de jogar o Atletiba, ainda mais em um momento que, dentro da rivalidade histórica, talvez nunca tenha existido um domínio tão claro do Atlético sobre o Curitiba, uma diferença tão clara do Atlético sobre o Curitiba. Então, o torcedor do Curitiba, ele vai tentar jogar uma Copa do Mundo, sabendo todas as dificuldades que hoje é enfrentar o Atlético, e sabendo do retrospecto recente que é super a favor do Atlético. E o torcedor do Atlético, ele vai jogar esse jogo não buscando a vitória. Ele vai jogar esse jogo buscando a humilhação. Ele vai jogar esse jogo buscando uma vitória acachapante. E, cara, eu acho que se o Turro conseguir entregar uma vitória acachapante, 2x0, 3x0, cara, eu acho que aí ele conquista a torcida do Atlético de vez. Aí, eu acho que ele vai ter credibilidade pra tocar um trabalho, pra começar a botar mais as ideias dele e tudo mais. Porque os últimos Atlitibas, pelo menos os últimos 3, foi o quê? Foi o empate no Campeonato Paranaense, onde a gente amassou o Curitiba. E eu acho que aquele nível de atuação, onde a gente já mostrou o que tem, eu acho que é super suficiente pra gente ganhar com uma vantagem excelente do Curitiba. Eu lembro que a gente falou, assim, de 9 chances claras que não entraram. Talvez na temporada, se você pegar um todo, tenha sido um dos jogos do Atlético com mais volume ofensivo, se não fosse a Trave, se não fosse o Gabriel, a gente teria vencido claramente o jogo. Você teve as duas vitórias ano passado no Campeonato Brasileiro, umas vitórias ali, pô, extremamente gostosas, umas vitórias que aconteceram mais no final das partidas, vitórias que aconteceram de uma maneira um pouco mais suada. Se o Atlético pega e consegue ganhar o jogo, imprimindo novamente o volume que conseguiu impor no primeiro momento ali no Campeonato Paranaense, pô, velho, aí eu acho que o Turro, ele é jogado lá em cima, tá ligado? Aí eu acho que o Turro, ele é exaltado ao máximo. E não precisa de muito pra isso. No Campeonato Paranaense, foi um quarteto de Vitor Bueno, Terence, Pablo e Vitinho. Eu acho que, assim, dá pra pensar em Vitor Bueno, Terence, Christian e Vitor Roque. O Vitor Roque, contra a zaga lenta deles, eu acho que vai criar um perigo muito claro, mas muito claro. A gente não tinha o Vitor Roque porque tava no sul-americano sub-20. Eu acho que Terence e Vitor Bueno juntos são peças ali suficientemente capazes de criar muitas situações de gol. E você ainda tem um Christian compondo esse meio campo ali com o Eric e com o Fernandinho que te dá um pouco mais de liberdade de chegada, de explorar entre linha. Ah, Thiago, mas eu acho que tem que ter um ponta. Tira o Vitor Bueno, bota o Canobi. Faz Christian, Terence, Canobi e Vitor Roque. Você vai conseguir ter a capacidade associativa. Eu tenho certeza que o Coxa não vai ser um time que vai tentar ter a bola, vai ser um time que em alguns momentos pode tentar porque o Atlético em várias situações ele libera a bola, mas assim, é um Coxa que também cede espaço. Da mesma maneira que eu falei durante a semana como o Atlético ele deveria saber explorar os espaços do Inter. É um Coritiba que cede espaço e acho que Terence, Christian entrando na área, torcer pra um jogo melhor do Kelvin, ou até pensar no Madison explorando profundidade, explorando o corredor, entrando na área. Então assim, chute de média e longa distância, troca de passe, ocupar o campo adversário, existem muitas maneiras de agredir esse Coritiba. É um Coritiba frágil o suficiente pra gente olhar e falar é possível ganhar e ganhar bem. É possível ganhar e ganhar de forma impositiva, levando em consideração que o Coritiba é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. A beleza é um clássico, a gente sempre fala que o clássico iguala os desiguais, a gente sempre fala que o clássico é o momento onde times de níveis diferentes se equiparam, mas cara, a gente precisa levar em consideração que o Atlético é muito melhor que o seu rival. O Atlético é muito melhor que o Coritiba. tanto em maneira de jogar, quanto em peça por peça. Eu lembro até hoje, quando eu fiz o mano a mano dos dois times, né, Coxa e Atlético, no Campeonato Paranaense, e cara, eu fui humilhado, porque... Eu vou até fazer esse mano a mano de novo. Porque eu falei que o Atlético ganhava as 11 posições. E naquele momento até o Canóbio tava jogando mais que o Manga. E eu acho que a diferença é grande a esse ponto. O Coxa vem jogando com três volantes, três zagueiros, uma escalação um pouco mais cautelosa. Mas é um Coritiba que vai enfrentar um Bahia também em crise na Fonte Nova e toma três. Então, assim, o Atlético tem uma obrigação com as peças que tem, com o momento que vive e pelo rival que tá pegando, de pelo menos se impor contra o Coxa. Ganhar os três pontos contra o Coritiba, beleza, é clássico o cacete, mas dentro ali de um planejamento do Campeonato Brasileiro, ele não pode ser um grande mérito. Tem que ser quase que uma obrigação. Óbvio, clássico é clássico. E eu acho que esse é um fator que leva muito em consideração a bagagem emocional do jogo. Mas a gente precisa pensar direitinho exatamente o que significa esse jogo. Turrar, escalação ofensiva. Turrar, escalação que você sabe que pode ganhar do Coxa. E, assim, pensando no bem do seu trabalho também, no fim. Pensando no bem do seu trabalho também. Se tu ganha esse jogo, moral vai lá em cima. Fica tranquilo quanto a isso.